O Fernandes Baratela, atual vice-prefeito da cidade de Tarumã, ele divulgou em suas redes sociais essa pesquisa. Pesquisa registrada em intenções de votos para prefeito em Tarumã, estimulada a votos válidos. Tem aqui o número do registro, deixa eu ver se consigo achar aqui. Registro da pesquisa SP05857-2024-TC, Tarumã. Os números então, e está ali o QR Code, você pode acessar o registro da pesquisa. É o seguinte, Fernandes Baratela, na cidade de Tarumã, segundo pesquisa registrada pela empresa, deixa eu ver, JA Paladim, consultoria estatística. Deixa eu ver aqui, entrevistados 500, deixa eu ver se é 571. Eu não estou com senhora, está bem ruimzinho aqui. Vamos ver se aqui eu consigo, Gilberto. Não vou conseguir. Se eu não me engano, acho que está dando 4% de margem de erro, nível de confiança de 95%, 571 entrevistados. Isso em Tarumã. O número já está na tela. Fernandes Baratela está com 55,8% da estimulada dos votos válidos na cidade de Tarumã. 55,8%. Depois aparece, no segundo a colocação, Adriana Roncada, com 42,6%. Adriana Roncada, lembrando que ela entrou no lugar do seu esposo, o Fernando Roncada, que teve que sair aí da questão da disputa das eleições em Tarumã. E colocou aí a sua esposa no lugar aí para disputar as eleições. E o que acontece? Daí, fica o número de 1,1% do Silvio do Bolão. Deixa eu ver quem é mais aqui. O engenheiro Cícero com 0,5%. Eu estou procurando aqui também para ver se eu... Então, essa aqui é essa pesquisa registrada na cidade de Tarumã. Então, Fernandes Baratela com 55,8% e logo atrás está Adriana Roncada com 42,6% das intenções de voto.